37ª sessão ordinária de 2015, registro de presença dos vereadores, abertura dos trabalhos e vocação regimental sobre a proteção de Deus e graça ao regime democrático em que vivemos, declaro aberto os trabalhos da 37ª sessão ordinária do exercício 2015, às 16 horas e 14 minutos do dia 13 de outubro, solicito aos presentes que fiquem em pé para leitura e mensagem da Bíblia pelo senhor segundo secretário. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, imprensa e público presente. Salmo de número 20, diz-nos a palavra de Deus. O senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja, envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Conceda-te conforme o teu coração, cumpra-se todos os seus desejos. Amém. Pequeno expediente, apreciação de ata de sessões anteriores. Ata da 31ª sessão ordinária de 2015, realizada em 1º de setembro de 2015, com início às 16 horas e 17 minutos, registrando-se as ausências dos vereadores Luiz Esperandio e Valdo Rodrigues no último registro de presença. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 19 horas e 20 minutos, elavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da Casa. Está em discussão a ata da 31ª sessão ordinária de 2015. Ninguém quer informar a palavra, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os trabalhadores superiores como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da 31ª sessão ordinária. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 125 do Regimento Interno, coloco em deliberação a prorrogação do prazo para 3 de novembro da apreciação da ata da 34ª sessão ordinária, realizada em 22 de setembro. Está em discussão o pedido. Ninguém quer fazer a palavra, coloco em votação. O Código Marecim para aprovação é a votação, é simbólica. Os favorários permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada. O senhor primeiro-secretário fará os registros das correspondências recebidas. No período de 6 a 13 de outubro de 2015, registramos o recebimento de correspondências oriundas do Executivo Municipal e de órgãos das esferas Federal e Estadual e de outras Prefeituras e Câmaras Municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos que se encontram à disposição dos interessados no Departamento Administrativo da Câmara. Dentre as correspondências recebidas, destacamos, por parte da Prefeitura Municipal, o ofício número 193-2015, comunicando que o Prefeito Fernão Dias da Silva Leme estará afastado do cargo de chefe do Executivo Municipal no período de 13 a 22 de outubro de 2015, conforme o artigo 67-68 do parágrafo 3º da LOM. Por parte da Câmara Municipal, projeto de decreto legislativo número 07-2015, de autoria do vereador Leonel Pereira Léo, que dispõe sobre concessão de título honorífico, concede título de cidadão bragantino ao senhor Edmur Ubirajara Paloni. Proposição de denominação de bem público, de autoria do vereador Benedito Aparecido Carvalho, dito do ônibus, protocolada sobre o PG nº 260-2015 e despachada à Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, para emissão de parecer. Tem também, por parte da Câmara Municipal, mais uma moção número 26-2015, de autoria dos vereadores Jorge Luiz Martins, Jorge do Proerde, Benedito Aparecido de Carvalho, dito do ônibus, Luiz Esperândio, Léo Pereira, Léo, Mário B. Silvia, Mário Arruda de Vasconcelos, que requer, por meio do apelo destilizativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a substituição gradual das luminárias tradicionais por luminárias de LED e sobre a viabilidade para implantar o sistema de energia solar na iluminação pública do município. Apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Informamos o plenário que serão encaminhados pela presidência pedindo informações e indicações protocoladas nos termos regimentais. Apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço à apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria evidencie necessidade premente atual, de forma a resultar em grave prejuízo de perda de oportunidade de aplicação à sua não apreciação imediata. Com a palavra, o vereador Marcos Varner. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão do Lago do Taboão, como é do conhecimento geral, foi firmado um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, entre a Prefeitura e o Ministério Público para o desassoreamento do Lago. E nesse TAC, nesse Termo de Ajustamento de Conduta, tem uma série de fases que têm que ser preenchidas e, evidentemente, cumpridas. Uma delas, a gente sabe que a primeira fase, que foi da limpeza do espelho, a limpeza inicial do espelho, foi feita. Inclusive, isso visualmente, todo mundo vê que foi feito, muito bem feito. No entanto, tem as outras fases que têm que ser cumpridas, todas dentro de um cronograma do TAC, que nós podemos até encaminhar, se for o caso, depois o... E nós queremos saber se está em dia, se não está em dia, por quê, como é que está sendo cumprida essas... estão sendo cumpridas as fases do Termo de Ajustamento de Conduta do Lago do Taboão. Tem a limpeza, depois tem o projeto, depois tem a rearborização numa outra área, depois tem um... que fazer os filtros, tem todos... nós já tivemos a oportunidade de ler aqui, aos vereadores, e todos têm conhecimento, do TAC, que são... e as obras finais estavam previstas para o final de 2016. Então, nós queremos saber se o TAC está dentro do cronograma, se não, por quê, ou se está, quais são os próximos passos, enfim, um histórico em relação a esse tema de Ajustamento de Conduta. Está definido, Eduardo. Com a palavra, Jorge Dupré. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e imprensa. É um pedido de informação, gostaria de informações sobre a falta de cestas básicas nos CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que há mais de 15 dias não tem sido fornecidas essas cestas. Qual o motivo e quando vai ser normalizado? E tem mais um questionamento aqui sobre a falta de medicamento. Tem sido cobrado também quanto à falta de medicamento e, em especial, remédios para pressão arterial e seringas e agulhas, as pessoas que têm diabetes. No caso das seringas e agulhas, eu quero saber aí há quanto tempo estão faltando essas agulhas e essas seringas. E também enviar a essa casa a lista dos medicamentos faltantes. Na realidade, nós não estamos tendo mais essa lista fixada nos postos. Tentarei até fazer um projeto de lei para que se afixe essas listas nos postos de novo. A população está ficando prejudicada por essas listas não estarem nos postos e também os vereadores ficam com dificuldade de saber exatamente o que está faltando. Então, eu vou fazer essa solicitação. E, por fim, eu gostaria só que mandasse essa casa, fosse enviado para essa casa, o plano de saneamento de água e esgoto, que deve estar pronto já. Esse plano está sendo feito em parceria com o PCJ e não foi apresentado até hoje nessa casa. Gostaria que esse plano fosse apresentado a essa casa. Estão definidos o pedido do vereador. Com a palavra, o vereador Agir. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de solicitar uma cópia da listação do Vale Alimentação, que originou a contratação do Bancred. Gostaria de saber quantas instituições devem aceitar o cartão, quantas instituições contam nessa listação. Estão definidos, com a palavra, o vereador Rafael. Senhor presidente, eu queria reforçar e refazer, já fiz, mas vou fazer novamente, uma indicação para a colocação urgente de redutores de velocidade ali na João Franco. Nós já tivemos casos de acidentes fatais ali, já teve mais um acidente nos últimos 15 dias, ainda bem que não foi fatal, mas eu fiz uma indicação, 101, 2015, queria refazê-la, colocando uma urgência de redutores de velocidade, talvez lombadas eletrônicas ali. Nós tivemos a colocação de radares na Norte-Sul e ali também seria um ótimo local para colocar radar, para ver se o pessoal mexer no bolso e diminuir um pouquinho. Obrigado, senhor presidente. Referido com a palavra o padre José Mildo. Presidente, eu gostaria que faça encaminhado um requerimento à Secretaria Estadual de Educação, ao secretário Herman, no sentido de que nos informasse a cidade quais são as... o que vai ser mudado em Bragança em relação à educação, quais são as escolas que devem ficar só período integral, aliás, período integral, período só fundamental 2, só ensino médio, quais são as escolas, porque nós estamos aí informados que devem ser fechadas 222 escolas, eu tenho uma relação com 222 escolas no Estado de São Paulo. A gente fala sempre que cada dia que se fecha uma escola, se abre uma cadeia. Então, supostamente, o governador do Estado está abrindo 222 cadeias. Então, vamos solicitar que ele passe as informações. Quantas escolas podem ser fechadas, quais as mudanças, o que vai ser feito na nossa região, na nossa cidade de Bragança Paulista. Por favor. Obrigado. Definido, governador. Com a palavra, governador Miguel Lopes. Senhor presidente, já foi falado nesta casa por muitos vereadores. Eu queria saber, do Executivo, quantas pessoas tem na equipe religando essas luzes aí que foram desligadas? Porque parece que para desligar foi rapidíssimo. Agora, para religar, está devagar demais. E outros lugares também que já queimou a luminária e está em pleno escuro, não é? Eu queria saber se fosse possível mandar com uma certa urgência, porque se demorar 15 dias, certos lugares que a gente está sabendo da escuridão que está, a insegurança é tamanha. Definido, governador. Obrigado, governador. Obrigado, governador. Obrigado. 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 Por essa cortesia dos senhores nos ouvir aqui, dessa tribuna, eu estou hoje aqui imbuído de transmitir o que aconteceu no nosso roteiro da linguiça e da cachaça. O evento transcorreu durante o mês de setembro e ele era agregado à festa da linguiça. Ele não era participante da festa da linguiça, mas agregado. Por quê? Nós, do Sinicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de Bragança Paulista, entendemos que quem tem o ingrediente é o produtor de linguiça, mas quem faz a criação e faz o prato é o restaurante que tem a qualidade para isso. E nós entendemos que nós temos que estar junto com os produtores de linguiça para melhorar o evento da linguiça na nossa cidade e fazer um evento digno de nota para trazer cada vez mais turistas e consumidores para degustar a nossa iguaria. E é por isso que nós criamos o evento da linguiça, o roteiro da linguiça e da cachaça, que está passando agora no telão para todos os senhores darem uma olhada. Esse roteiro contou com a presença de 30 estabelecimentos, foram 36 pratos criados com a iguaria, a nossa linguiça e a cachaça, a Bragantina, e se tornou uma fonte de referência de criatividade. Os chefes da cozinha se portaram dignamente, fizeram grandes coisas, grandes pratos e divulgaram ainda mais o nosso produto, essa iguaria Bragantina, por esse estado de São Paulo afora. Eu acho que está passando agora lentamente um vídeo com os pratos. Nós começamos com o Raulai, com o Gerson, nosso querido associado, que fez o tepã de linguiça, um prato muito gostoso, tem o Mr. Shaw, que também fez um rolinho de linguiça com cheddar, espetacular, que vale a pena todos os senhores, se não provaram, ainda provar, e o yakisoba de linguiça. Fora isso, eu acho que tem diversos estabelecimentos, o Július, que também fez um risoto de linguiça com aspargo espetacular, dentre outros. Vai dar fome. É, vai dar fome. Na verdade, esse roteiro terminou com o apoio da Secretaria de Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal, naquele espaço que tem ali no lago, que é a Arena Bragantina. Nessa arena, nós tivemos vários parceiros que nos prestigiaram. Foi um evento custeado pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e pelo SEAL de Bragança, que é o Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação. Não teve custo para o Estado, não teve custo para o município, não teve custo para ninguém mais. E é dessa maneira que nós, empresários, entendemos que tem que ser um evento feito pela Associação de Classe, um evento feito pelos empresários da região e a Prefeitura dá simplesmente o apoio, o suporte de segurança, de luz, nada mais. A gente quer esse tipo de parceria com a Prefeitura, para que a gente leve o nosso evento adiante e faça esse evento ser um evento que seja anotado por todo mundo. Nós tivemos também a Festa da Linguista e da Cachaça, que o chefe Lino tomou as rédeas desse evento por uma questão de ordem, até porque não tínhamos numerário para tanto da Prefeitura como nos anos anteriores tivemos. E o chefe Lino conduziu o evento da Festa da Linguista no dia 11, 12 e 13. Ele conduziu pelos Sabores de Bragança, que é uma entidade parceira da nossa entidade, que é o CEAL. A nossa entidade correu justamente ao largo para motivar que, na verdade, nós temos que estar parceiro dos produtores de linguiça, porque quem faz a criação do prato é o restaurante e é o bar. E é esse o nosso intuito, dentro do sindicato, de fomentar isso e trazer à luz para os senhores esse progresso nessa festa, que é a parceria entre os restaurantes, os hotéis e os produtores de linguiça da nossa região. Fora isso, nós entendemos que Bragança Paulista é um centro logístico de grande excelência, em vista das rodovias que nos cortam, em vista de tudo que nós temos perto, proximidade com o aeroporto e até do nosso futuro aeroporto, que eu acho que todos aqui já estão sabendo que está na pauta do plano do governo de amplitude e que eu rogo para os senhores tomarem cautela com isso, porque é muito importante a gente ter um aeroporto regional na nossa cidade que traga eventos para a nossa cidade. O nosso intuito é, cada vez mais, ser um polo de captação de eventos e trazer negócios, porque isso ajuda a coletividade como um todo, ajuda não só os bares, hotéis, mas ajuda o comércio, ajuda a população a ter emprego e ajuda a cidadania, porque com dignidade nós vamos ter cidadania. E a dignidade tem que ter sustento. E para ter sustento, temos que trazer receitas para a nossa cidade. E a receita tem que vir através do turismo, que eu acredito ser uma grande fonte de receita e uma fonte limpa para trazer cada vez mais contribuição e crescimento para o nosso município. Para tanto, nós, do Sindicato de Hospedagem e Alimentação, através da Confederação Nacional do Comércio e da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, fizemos o livro que nós tivemos a honra de distribuir a todos os presentes. Esse é um livro de capa dura, com papel coché. É um livro que vai ser distribuído aonde? Nas salas VIPs dos grandes aeroportos aqui de Viracopos Guarulhos, nos bancos premieres, para as pessoas verem o que a nossa cidade traz de grande importância e de relevo, principalmente no esporte, nos esportistas e nos locais para a prática desses esportes. Nós temos aí o Bragantino, que é também fonte de referência para todos, até o Muricy Ramalho já fez isso, levando o sanduíche de linguiça para toda a comunidade do esporte. E nós temos também o Wilson Fittipaldi, que recentemente esteve nas pistas da Fazenda Coronel Jacinto, que eu tenho a honra de ser o presidente e de ser o fundador, onde ele manejou um Suzuki, um carro, um off-road, e que lá constatou a qualidade das nossas pistas e a qualidade do automobilismo brasileiro para trazer cada vez mais eventos desse porte para a nossa cidade. E é o que nós almejamos aqui para o futuro. Eu, na área do automobilismo, é claro, agora tem outros empresários, cada um na sua área, de grande e forte, como tem aqui, nós temos a Jiu Jitsu, que é a Andressa Correia, que está retratada aí, que é uma grande lutadora, Daniel Dias das Piscinas, todos os esportistas de renome, recentemente, agora no Globo Esporte, passam o Sandro Dias, levando a nossa cidade para o Brasil, numa matéria sobre skate. E é isso sempre o que a gente quer, levar qualidade, levar a nossa imagem de um povo bragantino, com qualidade, com serviço, para prestar para todo esse estado de São Paulo. Ainda temos aqui passando o roteiro da linguista e da cachaça. É um filme longo, é um filme de nove minutos, mas eu acho que já está no final, o que demonstra que esse filme não teve bolso, ou seja, nós tivemos todo mundo, de todos os níveis, tivemos o Pop Lunch, que é o nível mais popular, tivemos os grandes restaurantes, o Belo Itália e outros que participaram, ou seja, todo mundo pôde participar, sem exceção, sem ferir nenhum princípio constitucional de franquear este ou aquele lugar para determinadas pessoas. Por quê? Porque a linguiça abrange a todos os bolsos. Então, qualquer consumidor pode vir aqui e consumir a nossa linguiça, porque nós temos público para tanto. Tivemos o Sabores da Fazenda Coronel, que foi o prato vencedor, que é um prato criado por uma chefe de fama nacional, que é a Cristiane Mendes, e que trouxe um sabor espetacular para o quitute, para a nossa iguaria linguiça. E nós tivemos diversos pratos. E com isso, até o Poço Tasca concorreu ao nosso roteiro, que é uma loja de conveniência. Então, demonstra que qualquer um pode participar desse evento da linguiça, desse evento gastronômico, e levar crescimento com criatividade, usufruindo desse ingrediente que é a linguiça bragantina. O Rosário do Bragantino, que entrou com duas categorias. O Chopão também, aqui, da José Gomes da Rocha Leal. E por aí afora. Bom, vereadores, eu fico honrado de estar aqui nessa tribuna, de falar, de prestar conta desse evento, dessa nossa ideia, a ideia de crescimento para essa cidade, a ideia de crescimento para a Festa da Linguista, a ideia de crescimento para o turismo de Bragança, que em todo lugar que eu vou, todo mundo me pergunta, mas o que tem para fazer em Bragança? Nós temos uma represa maravilhosa, independente da seca. Nós temos diversas patratividades. Eu mesmo tive a dignidade de entrar no museu do Russo Humano e prestar atenção naquelas coisas magníficas que estão expostas lá, no museu de telefone. É o patrimônio da nossa cidade e a gente tem que dar valor a esse patrimônio. É por isso que eu estou aqui tentando cada vez mais trazer contribuição a esses patrimônios, que é a linguiça, a história de Bragança e a Bragança paulista como um todo. Muito obrigado a todos. Henrique, boa tarde. Eu queria apenas... Eu queria primeiro cumprimentá-lo mais uma vez pela realização, tanto do roteiro quanto extensivo ao lino, a Festa da Linguiça, e a todos os parceiros, em geral, também de sabores de Bragança. Mas queria deixar só uma coisa importante aqui, em registrado, que é a questão das parcerias. Tanto um quanto o outro foi feito praticamente na sua organização a custo zero. A custo zero para o município. Os empresários investiram, acreditaram e puderam promover dois grandes eventos e podem promover muito mais. O que eu queria conduzir a reflexão nesse sentido. Se não seria viável, isso não é possível, que essas parcerias se estendessem a outros espaços do município, dizendo aí ao Natal, ao Carnaval e a outros grandes eventos, ainda que supostamente, abre e fecha aspas aqui, num momento percamos a qualidade, nós construiremos aquilo que é nosso, com a nossa cara, com a nossa potencialidade e faremos, por futuro, algo muito melhor do que nós já temos. Então, vereador, muito bem colocar as suas palavras. É isso que nós almejamos. Aliás, vem aqui uma reflexão para a gente ter o Contour, que o Contour não está sem mandato, a gente não tem o Contour hoje devidamente instituído. Acho que vale a pena todos nós sabermos disso e todos nós pedirmos para que o Contour seja efetivado com pessoas boas de qualidade e com eficiência para fazer o turismo bragantino vigorar cada vez mais. E a parceria é muito importante, porque em qualquer lugar do mundo que o senhor vai, vereador, o senhor vai em Miami, na Lincoln Road, os empresários fecham agora numa época que é o Halloween e eles simplesmente só dão a segurança e fecham aquele calçadão para não ter mais tráfego ali. E quem faz a festa são os lojistas. Então, eu acho que isso é importante, porque os empresários aí procurariam fazer o melhor para Bragança ou para a região ou para qualquer setor e com dinheiro de associações ou com dinheiro deles próprios, fomentando o que deveria ser feito a nível público. Eu acho que é uma grande parceria. Eu acho que a Prefeitura, a gente sabe da dificuldade de todos os prefeitos, de todos os governantes. Eu acho que mais, também sabemos a dificuldade dos empresários, mas eu acho que é necessário ter uma união de esforço para que todo mundo faça bem feito e faça uma coisa fluir com dignidade e trazendo resultado. Porque a festa da linguiça teve muita gente de fora. Eu não sei o percentual, porque quem tomou conta, como eu digo, isso foi o Lino, mas teve muita gente de fora que veio para cá. Isso é o que importa. A gente tem que fazer a festa para trazer público para a nossa região e consumir aqui na nossa região. E quem estiver vendendo, também tem que ser da nossa região. Boa tarde. Só um questionamento também. A gente tem cobrado bastante aqui nessa casa a questão das estradas rurais. Nós sabemos que temos diversos restaurantes que seriam na área rural. Eu acho que a dificuldade também dessa questão do próprio município é estar fortalecendo também. E rotas, rotas do corredor gastronômico. Já foi feita uma moção nessa casa pedindo essa questão das rotas para que se tenha essa questão da gastronomia. E a falta um pouco de sinalização e limpeza da cidade. Como você vê essa situação hoje de um pouco desse desgaste da cidade não estar muito bem sinalizada. Nós perdemos também na parte religiosa, que nós temos aqui Madre Paulino. Nós temos diversos locais que poderiam estar melhor sinalizados. Então, a sinalização, eu estou achando que peca bastante. E dentro dos eventos que vocês produzem mesmo, às vezes, deixa a desejar um pouquinho um outdoor para que segure todo esse pessoal de Águas de Lindóia, que passa pelo nosso município. Então, eu acho que falta um pouquinho mais do apoio, sim. Como você tem essa questão já de todas as empresas estar fortalecendo, mas acho que falta um pouco ainda do poder público para fortalecer esse comércio, que seria fundamental para a Bragança. Sem dúvida, vereador. Na questão de... Até eu faço aqui uma minha culpa, porque quando eu precisei da Secretaria de Serviço, eu tive o apoio que o MUFID nos limpou a arena, nos deixou com luz lá, nos deixou com uma infraestrutura. Mas, de qualquer maneira, seria muito melhor que tivesse uma infraestrutura mais digna, ainda mais de placa, de sinalização. Porque isso é importante para todo lugar de turismo. Nós vamos, socorro, por exemplo, está super bem sinalizada. Eu acho que isso é um exemplo que a gente tem que correr. Tem que pegar bons exemplos e trazer para nós. Com relação à manutenção das estradas rurais, eu digo que a gente está caminhando. As nossas estradas estão chegando lá. A minha estrada, principalmente, que eu participei do roteiro, eu estou na região do Agudo, ela teve problemas com a chuva, isso é fato, mas teve manutenção. Passou, houve, antes do evento, passou máquinas e rumo. O que eu peço mais, talvez em alguns pontos, até já conversei com a coordenadora Fabiana, que é muito perigo, hoje, um acesso da Serrinha. Teria que ter um trevo ali, porque aquilo lá tem muito turista que vai ainda para a represa, apesar da seca. E aquele trevo da Serrinha precisaria ter logisticamente um resguardo, até não por questão de passar em estrada de terra ou não, mas por questão de entrada em uma rodovia que tem acesso duplo. E isso já é uma reivindicação que a gente já fez para a Fabiana. Doutor Henrique, eu queria cumprimentá-lo, através do senhor, do sindicato, dos integrantes, por esse evento, somando com o do nosso município. E é uma curiosidade, vocês fizeram a escolha do prato, do melhor prato. Quem é que ganhou? Quem foi o melhor prato escolhido? Eu sou suspeito para falar, porque os sabores da fazenda, quem ganhou foi a Fazenda Coronel e eu já sinto, que eu represento, apesar de ser a chefe Cristiana Mendes, a autora do plato. Mas nós tivemos três jurados, dois jurados indicados pelo chefe Lino, que foi o Guilherme da Menin, da loja de chocolate, e teve o Lucas Vickini, daquele programa, e tem um blog que se chama Food Truck, não, ele participou do Food Truck, da batalha dos Food Truck, o Lino está me acenando ali. E esses dois jurados foram indicados pelo Lino. O Lino que comandou toda a questão de júri técnico, vamos dizer assim, porque eu não sou técnico nessa área, mas ele, como técnico astronômico, ele comandou. E tivemos uma pessoa, a Katia Negrete, que ela tem programa de televisão, e ela foi a jurada mestra, no sentido de balizar os resultados. Foi muito difícil apurar quem ganhou. No prato, na categoria prato, nós dividimos uma acirrada batalha com o restaurante Alecrim, que é do seu Zé, que inclusive foi inusitado o prato dele, que foi um carpaccio de linguiça. Imagine só fazer um carpaccio de linguiça. Quem aqui tem noção de como pode cortar uma linguiça tão fininha para fazer um carpaccio? Mas ele conseguiu, com a criatividade do chefe Matheus, russo, de fazer um prato nessa grande monta. Ainda mais com brotos de alfá, de feijão em cima. Foi uma coisa maravilhosa. Na categoria porção e lanche, quem ganhou foi o restaurante, a lanchonete fresco da Dani e da Kaká, que fez um hambúrguer de linguiça, mas a linguiça estava cheia de cheddar. Ela injetou cheddar dentro do hambúrguer de linguiça. Então, na hora que você mordia o hambúrguer, o cheddar saía, assim, cremoso. Foi um prato fora de série. Por isso que nós estamos falando que o que valeu a pena foi a criatividade dos chefes nos pratos, que pegou o ingrediente que todo mundo acha que é só aperitivo ou sanduíche de linguiça e fez um monte de coisa. Só para você ter uma ideia, os sabores da fazenda, a chefe Cristiane fez um bolinho de tutu de feijão com linguiça dentro e couve. E fora, o outro cenário foi um pirê de cará com queijo coalho e a linguiça, caramelizada com melasso de cana e com pimenta e com cachaça. E o outro ponto foi uma geleia de maçã com pimenta biquinho e a linguiça. Então, são coisas assim que ninguém podia imaginar que hoje a gente comeria uma iguaria desse porte e fazer essas coisas. Foi muito bom, foi muito bom participar disso e ganhar o primeiro prêmio. Parabéns. Os pratos estavam super criativos, super deliciosos. Eu tive a oportunidade de degustar alguns e vocês também mexeram com toda uma cadeia produtiva. Isso também foi importante para a Bragança. Parabéns. É isso que interessa, vereadora. Essa cadeia produtiva, juntos, em prol de Bragança. Bom, obrigado, obrigado. Boa tarde, vereador. Bom trabalho. A palavra está aberta, vereadora Rita Valle, para os encaminhamentos que julgar cabida em relação ao assunto tratado do Tribunal Livre. O prazo para manifestação do vereador é 10 minutos. Boa tarde, senhores presidentes, senhores vereadores, membros da casa, imprensa, amigos presentes. Bem, eu acho que depois de tanta comida que o Henrique apresentou aqui, todo mundo ficou com o apetite aí aguçado, não é verdade? Pena que os nossos restaurantes, eu não sei se continuam com os pratos, continuam com os pratos de linguiça permanentes já, eu acho que a maioria, não é Henrique? Já estão compostos aí nos cardápios. Então, é bastante interessante a gente apreciar e parabenizar todos os participantes, tanto da festa da linguiça, quanto do roteiro da linguiça e da cachaça, Henrique. Porque eu acho que é um momento muito especial para a Bragança, nós termos aí a união e a parceria de todos esses membros aí do sindicato e dos produtores de linguiça, que é um momento histórico realmente. Porque Bragança, até então, ela convivia com uma certa concorrência, mas uma concorrência irreal dos estabelecimentos que, na verdade, um ajuda o outro a compor esse roteiro e essa festa tão importante para nossa cidade, que marca como um indicador extremamente importante, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil, com a famosa linguiça de Bragança. Eu acho que foi um momento muito importante para que nós pudéssemos fortalecer essa união e darmos sequência aí para que outros festivais e outras festas da linguiça continuem acontecendo. Foi colocado aqui que o governo municipal não houve nenhuma implementação financeira, um investimento financeiro, tanto na festa quanto no roteiro, mas estamos vivendo uma época bastante diferente, mas eu acho que a recomposição, inclusive, do CONTUR é que vai fortalecer para que os membros possam estar de novo restabelecendo uma nova dinâmica de trabalho para a questão turística e cultural da nossa cidade. Então, eu acho que é muito importante, eu gostaria até de fazer uma indicação, eu gostaria de fazer uma indicação, senhor presidente, que como que está a recomposição do CONTUR e se isso pode ser feito brevemente para que a gente, no ano que vem, possa ter uma logística, inclusive, melhor da festa da linguiça e também do roteiro. Embora vocês tenham tido aí uma experiência bastante positiva, eu acho que o poder público e as entidades que têm um entrosamento aí no meio cultural e no meio turístico, eu acho que tem que fazer parte. Eu gostaria também de agradecer ao presente que foi nos dado hoje pelo seu livro e parabenizar pela edição e publicação do livro, Henrique, e também parabenizá-lo, porque você está como presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de Bragança Paulista e, com uma grata notícia, também você, a nível nacional, você está compondo a chapa única como diretor da Associação Brasileira da indústria da indústria hoteleira. E eu acho que isso também traz para nós, os bragantinos, uma aproximação para que tudo o que acontece dentro da concepção de turismo em todo o Brasil, a gente possa compartilhar aqui diretamente e também ter mais acesso a todos os programas e todos os projetos a nível de governo federal também para trazer para a Bragança Paulista. Então, parabéns pela pela nossa aquisição aqui, que o seu Zé, a Elisa e o Lino, como representantes dos nossos parceiros do roteiro e da Festa da Linguiça, agradecendo a todos pela presença. E eu gostaria também de colocar para vocês, que já foi feita, eu gostaria também de fazer uma indicação, senhor presidente, que eu já encaminhei através do presidente um pedido para que o nosso portal ali, que constantemente ele está abandonado, que existe uma proposta do sindicato que ele possa tomar conta do portal ali, uma concessão de uso dos dois, vamos ver as pernas do primeiro ali, porque o seu Zé já estava reclamando que quebrou as pernas, não é, seu Zé? Quebrou a perna financeira do sindicato, da contribuição de todo mundo. Mas eu acho que a primeira proposta para que nós possamos ter o sindicato tomando conta ali, o município não vai ter ônus nenhum e nós poderemos ali ter toda uma distribuição de folders, de informações, que é o principal, com uma pessoa capacitada ali, que vai ser dirigida pela associação, para poder dar todas as informações ali no portal da cidade. Eu acho que ninguém melhor do que o sindicato e todos os estabelecimentos para querer que tenha esse fluxo realmente dirigido de pessoas e de turistas que possam estar contemplando tudo o que tem na nossa cidade a nível de gastronomia e lazer. Então, eu acho que foi muito importante essa indicação e nós vamos também encaminhar aqui a nível de Câmara Municipal para reforçar esse pedido de concessão de uso para que o portal seja dado por um período que já foi estipulado de 24 meses, para que possa ser feito um teste e se realmente vai valer a pena essa intervenção da iniciativa privada. Como? Eu vou fazer uma indicação a princípio e, depois do retorno disso, a gente vê como vai fazer os novos encaminhamentos. Eu acho que até a nível de CONTUR, conforme eles estiverem recompostos, eu acho que pode fortalecer esse pedido. Mas eu conversei já com o secretário de Cultura e Turismo, ele está aberto para essa negociação, eu acho que vai ser bastante importante. E gostaria também de agradecer, porque no final da festa da linguista e do roteiro, eu acho que todos eles pensaram em uma responsabilidade social. E fomos contemplados, eu estou me colocando como fundadora da ABCC, agradecendo principalmente ao chefe Lino, que fez um jantar maravilhoso, onde toda a arrecadação, os convites que foram vendidos, eles foram dirigidos para a ABCC, Associação Bragantina de Combate ao Câncer. Então, Lino, agradecendo a você mais uma vez, publicamente aqui, por mais um ano que nós fizemos parte dessa intenção direta aí de estarmos não só contemplando os bolsos e o financiamento de cada empresário e do município, mas também estendendo isso a uma entidade social. Acho que é bastante importante, fideliza ambas as partes. O marketing social, eu acho que ele é primordial para que isso seja apreciado por todos, não só para quem competiu, para quem participou, mas para quem está recebendo também. É verdade, a ABCC fez uma campanha, está fazendo a campanha do Outubro Rosa e a maioria dos restaurantes já está aderindo para que todos os funcionários possam estar fidelizando a questão da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, agradeço vocês por mais essa parceria. Então, muito obrigada e por hoje é só. Questão de ordem, senhor presidente. Solicita a inversão da pauta para a ordem do dia, por gentileza. O vereador do Camilo solicita a inversão da pauta para a ordem do dia. Está em discussão o pedido. Ninguém quer fazer a palavra, está em votação o pedido. O órgão de maioria é sim para aprovação e a votação é simbólica. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O pedido de inversão da pauta para a ordem do dia está aprovado. Ordem do dia. Para discussão e votação, em segundo turno, projeto de lei 34 de 2015, autoria dos vereadores Antônio Bugalu, padre José Mildo, que dispõe sobre a proibição de continuar o abastecimento de veículos após o acionamento da trava de segurança da bomba de abastecimento nos postos de combustível. Consulto, meu secretário, sobre esteja emendas. Não há emendas, senhor presidente. Está em segunda discussão o projeto. Com a palavra, o padre e autor José Mildo. Só para esclarecer, senhor presidente. Algumas pessoas questionaram durante a semana. Agora é proibido interbastecer o quanto quer? Não. Os valores continuam previstos. Cada um põe aquilo que for conveniente. Agora, quando acionar a trava de segurança, é que não se continua o abastecimento. É apenas isso. Só apenas quando acionar, para trazer mais segurança, tanto para quem está abastecendo e cuidando da sua saúde e da saúde da população. Mas ninguém vai ser impedido de abastecer. Ah, eu quero pôr lá 50 reais. Pode pôr 50 reais. Não é valores. É questão do limite do tanque. É isso que a bomba trava. Obrigado. E a gente pede mais uma vez o apoio de todos. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Está em segunda votação o projeto. O Código de Maria Simpa aprovação e a votação é nominal. O Código de Maria Simpa aprovação. Luiz Perendio. Solicito a presença do vereador Marcos Valle, em plenário. O Código de Maria Simpa aprovação e a votação é nominal. O Código de Maria Simpa aprovação e a votação é nominal. O Código de Maria Simpa aprovação e a votação é nominal. O Código de Maria Simpa aprovação e a votação é nominal. Projeto de lei 34 de 2015 e a autoria dos vereadores Antônio Brugalú e Padre José Mildo foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço a dispensa da redação final do projeto 34 barra 2015. Governador Nancamil, suscita a dispensa e a apresentação da redação final. Está em discussão, está em votação. Votação é simbólico. Sobre lá, responde a discussão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Para a discussão e votação em turno único, o projeto de lei 42 de 2015 e a autoria do vereador José Gabriel Cinta Gonçalves dispõe sobre denominação de bem público. Questão de ordem, presidente. Os três projetos seguintes, PL 42, 43 e 44, são relativos a denominações e são deste vereador. Queria solicitar aí a votação em bloco, se for possível. Se ninguém tiver nada em contra, nenhuma denominação, lógico, eu queria pedir votação em bloco. O pedido do vereador José Gabriel, votação em bloco, está em discussão. Está em votação. Votação é simbólico. Sobre lá, responde a discussão. Os contários se manifestam. Está aprovado. Os projetos são o 42 de 2015, que dispõe sobre denominação de bem público, paz da denominação de Duarte José Cardoso, a via público localizado no bairro da Boa Vista do Silva, ligando a necessidade municipal Ovidio Dorigo, com necessidade municipal Oswaldo Booso, e o projeto de lei 43 de 2015, do vereador José Gabriel também, dispõe sobre denominação de bem público, paz da denominar-se Praça Elza Aparecida Garcia Mendo do Santo, o sistema de lazer 3, o loteamento de Jardim Europa, e o projeto de lei 44 de 2015, da autoria também do mesmo vereador, que dispõe sobre denominação de bem público, paz da denominar-se Pedro Bataza, via público localizado no bairro do Berama, nas proximidades do loteamento do Vale Encantado, iniciando-se na estado municipal Francisco Lopes Rojas, com acesso à Fazenda Santa Luzia. Solicito a leitura dos pareceres da... São todos pela aprovação, senhor presidente. O vereador Paulo Márquez solicita a dispensa de leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação e Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Está em discussão, está em votação, votação de simbólico. São morais, os pés, 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 os pés... Então, ninguém... Está em discussão os projetos. Discussão os únicos projetos. Ninguém quer fazer essa palavra. Está em votação única os projetos. O Código de Maria Recife, a aprovação e a votação é nominal. Votação encerrada. Os projetos de lei 42 de 2015, 43 de 2015, 44 de 2015 e a autoria do vereador José Gabriel Cinta Gonçalves foram aprovados por unanimidade. Aprestação de requerimentos de urgência. Não há, senhor presidente. Então, vamos retornar ao item 6 da pauta. Manifestação dos vereadores sobre proposições de assuntos de interesse no município. O espaço está aberto para a manifestação dos vereadores sobre proposições de assuntos de diversos interesses da comunidade. Nos termos regimentais, a mesa comunica o termo de assinado a cada orador escrita de 10 minutos, podendo ser prorrogado mais 5 minutos a critério da presidência. Desde que o assunto seja relevância municipal, havendo a par do orador escrita, terá direito a mais 2 minutos para conclusão. O primeiro escrito é... Vereador Marcos Vale. Eu fiz, senhor presidente e senhores vereadores, um pedido de informações, né, verbal hoje, sobre o Lago Taboão. Só para ser mais claro, aqui está o TAC, firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público, sobre o Lago Taboão. 16 de outubro de 2014. Então, tem aqui uma série, o cronograma aqui é o seguinte. Nós temos a primeira fase, que é a fase da limpeza. Até 30 de junho, elaboraram um minucioso levantamento das intervenções da bacia hidrográfica. Depois tem a limpeza, que teria que ser feita, e foi feita a retirada da vegetação, essa fase foi cumprida. Depois nós temos que fazer outras coisas, colocação de filtros. A limpeza, por exemplo, como etapa preliminar ao desastoreamento da Prefeitura, para realizar a remoção temporária do acesso à máquina e a limpeza de vegetação hidrófila. Isso foi até 31 de junho e foi cumprido. Todos viram que foi retirada a vegetação lá do lago, foi feita aquela limpeza no espelho. No entanto, existem aqui outras coisas para vencer. Por exemplo, até 31 de dezembro de 2015, é tomar todas as medidas administrativas inerentes ao poder de polícia e medidas jurídicas necessárias para fazer cessar os danos. Tem aqui, por exemplo, que plantar 5 mil mudas até 31 de dezembro de 2015, lá no Parque Municipal Petronilha Marcovics. Tem que colocar filtros no lago para não entrar nas águas pluviais, entrar a terra. Até 31 de julho de 2016, o plano de manejo lá no parque também, Jorge, que a gente já foi visitar. Até 31 de julho de 2016, a implantação de caixas de sedimentação, que são esses filtros. Tem até 31 de julho de 2016. No entanto, como tem algumas coisas programadas aqui, eu queria saber o andamento disso, se precisar disso aqui para facilitar. Foi nesse sentido que eu fiz o pedido de informações. Porque tem muita gente, a população, acha que... Ah, é aquilo que... O desastoramento do lago é aquilo que foi feito? Ficou legal? Acabou? Não, não é aquilo só. Existe aí uma série de etapas com cronograma, num TAC firmado com o Ministério Público, e nós queremos já saber em que fase está, se vai haver atraso, se isso... Há até a possibilidade aqui, se houver algum contratempo justificável, mas eu queria saber em que fase está isso tudo. Ok? Apenas isso, senhor presidente e senhores vereadores. Próximo inscrito é o vereador Jorge Luiz Martim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Imprensa e público presente. Eu gostaria só de apresentar aqui hoje um vídeo. Na realidade, nós já mandamos o documento para o Ministério Público, mas ainda continua com a falta de remédios. E, na realidade, nós tentamos também fazer uma ceia, que não deu muito certo. Eu acho que nós temos que, de novo, repensar essa situação. Estamos sendo cobrados muito pela população, decorrente de diversos remédios aí, sejam eles federais, estaduais e municipais, que eu acho que nós temos que tomar uma decisão nessa casa. Então, já foi enviado para o Ministério Público, e eu, possivelmente, de novo, vou enviar. Tentarei conversar com os pares. Eu acho que todo mundo aí sabe da situação que se encontra. Não é uma farmácia só, é vários bairros. Hoje eu passei numa farmácia, que é da Planejada 1, e eu colhi esse vídeo, que eu gostaria de mostrar para vocês aí. Se pudesse apagar a luz... Bom, gente, eu queria, em primeiro lugar, dar o meu bom dia e dizer que eu estou muito triste, muito chateada. Sou moradora aqui do Parque dos Estados desde 1983, isto é, há 32 anos. E, pela primeira vez, chego ao posto de saúde aqui do bairro e não encontro remédio. O meu remédio é o propanolol, é o remédio para pressão alta. Vou amando de manhã e tomo outro à noite. E venho aqui e não tenho remédio. Nossa, o meu desespero, a minha tristeza é muito grande, porque a ausência desse remédio me faz muito mal. Então, eu gostaria de fazer essa minha declaração às autoridades responsáveis. Pelo amor de Deus, socorram o povo aqui. A gente está sem remédio. Você vem buscar um remédio para pressão alta e não ter. Então, a minha decepção está sendo muito grande. Sou uma pessoa ponderada, sou uma pessoa que sei esperar, sou uma pessoa que concordo quando é uma situação de crise, quando há uma situação de dificuldade. Mas eu chegar aqui e não ter remédio para pressão alta, nossa, me deixou muito triste, muito decepcionado. Então, eu gostaria de que as autoridades responsáveis, por favor, olhem aqui para o nosso povo. Olhem para o povo humilde, que necessita muito. Principalmente, ficar sem remédio não dá. Não dá porque a gente não tem o dinheiro para poder comprar. Infelizmente, a gente está desempregado e não tem onde comprar. Então, essa é a minha reclamação. Ela não é contra a equipe, não é contra nada. Simplesmente contra não haver remédio de pressão no posto aqui do Parque dos Estados. Então, eu queria deixar aqui também a questão da descentralização das farmácias. Eu acho que foi um atraso para o município, como ela bem colocou ali. Diz que nunca teve essa situação hoje no nosso município. Então, ficamos muito tristes com esse tipo de situação. E vamos buscar as medidas que possam ser feitas para que a gente possa corrigir esse erro que hoje o nosso município sofre demais. Então, eu vejo a população aí que está carente e está precisando desse apoio e eu me coloco à disposição. Pois não? Só uma questãozinha. Pois não. O Início bem lembrou ali. Mas o Propanolol, Joagês, que falta divulgação também, é um remédio que não deveria, supostamente, ter a necessidade de ser distribuído nos postos de saúde. Porque a Prefeitura tem que comprar esse medicamento. Enquanto ele é gratuito, muitas vezes, nas farmácias populares. É um medicamento que falta, talvez, uma publicidade maior de que a lista que é distribuída pelas farmácias populares e alguns remédios gratuitos, inclusive, possa ser mais acessível à população. Para que ela possa, muitas vezes, buscar lá na farmácia popular e a Prefeitura não seja obrigada a comprar. Mas tem disponível em todo lugar, Paulo. Tem que tornar mais disponível. Estou cobrando isso. Não basta só no posto. A pessoa tem que conhecer isso também nas farmácias, o que é disponível. Na realidade, nós vimos aí o povo com sofrimento. Padre, acho que a gente tem que mudar um pouquinho a nossa visão. Acho que nós temos que dar acesso às pessoas, ao medicamento. Hoje, nós falamos de baixa complexidade, que se transforma em média e alta complexidade. Então, o gasto, hoje, desses remédios pode ficar muito mais alto decorrente dessa situação, hoje, de não estar presente nas farmácias, que seria próximo das residências daqueles que necessitam. Então, nós precisamos corrigir isso. Nós tivemos um avanço no passado e, hoje, estamos tendo esse retrocesso. Pois não, Gabriel? Obrigado pela parte aí, vereador. Eu discordo um pouquinho do posicionamento do vereador Pátio José Mildo. Eu acho que a informação, como disse aqui o Paulo Mário, não é nem preciso ter informação. Se tiver a medicação ali, é o que a população quer. A população não quer saber se tem na farmácia popular, tem na farmácia Santa Luzia, tem no Toró. Onde tem ela? Que é naquele posto que ela pertence, está cadastrada, chegar e tem a medicação ali. Independente se faz parte da farmácia popular, não faz, mas tal farmácia tem de graça. Acho que a obrigação está na relação do Remume, Rename, do município, é a obrigação ter no posto de saúde. Eu comungo dessa ideia. Eu também. Tranquilo. Então, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores e ver o que a gente pode ser feito. Já foi conduzido até o Ministério Público, estou colhendo mais alguns dados e, novamente, acho que vou estar em de ano. E esperamos que a gente possa, dentro dessas cobranças, ter uma resposta do Executivo, para que não deixe essa falta de remédio e permanecer em nosso município. Boa tarde. Próxima inscrita é a vereadora Gislene Cristiani, G. Borboleta. Sr. Presidente, nobres pares, público presente, boa tarde. Bom, em continuidade ao assunto que meu amigo Jorge já explanou, bem explanou aqui na tribuna, também quero reforçar isso. Nosso apelo, mais uma vez, conforme o vereador Jorge, o vereador Gabriel já disseram, no sentido de que se abasteça os postos de saúde e que não falte medicamento. Eu acho que eu recebi, todos os vereadores aqui receberam, uma pessoa reclamando, inclusive, a falta da agulha e da insulina. Isso daqui, a pessoa fala que ela precisa de 90 agulhas, um uso mensal dela. No entanto, eles informam que eles só podem fornecer 30 agulhas, porque está em falta. Então, eu acho que está faltando um pouco de respeito, um pouco de competência da administração mesmo, no sentido de que as pessoas sejam amparadas, porque é um direito que elas têm, o direito à saúde. Então, eu acho que falta aí a administração colocar a mão na consciência, colocar o coração, sobretudo, porque se tratam de vidas. O portador de diabetes, ele não pode ficar sem esse medicamento, é essencial a saúde dele, a vida dele, na verdade. Então, nesse caso, por exemplo, ela está falando da UBS, da Planejada 2. falou também de alguns medicamentos, como a insulina, o cálcio, vitamina D, a lendronato, purã, simvastatina e a etrolive. Então, a gente sabe que são medicamentos de uso contínuo, medicamentos que são necessários para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhorada. Então, vou deixar aqui um apelo, mais uma vez, à administração municipal, a quem quer que seja, mas que responda por essa questão da saúde, porque nós estamos sentindo aí que a administração, na verdade, perdeu a mão disso, não tem um direcionamento, não está havendo solução, e nós precisamos que isso seja resolvido. Pois não, Nó, vereador? E esse deslocamento também que está havendo hoje, o pessoal está indo para o posto, retorna de novo e tem que buscar em outro posto, está ficando bem confuso, e eu acho que a assistência social agora tem que juntar nesse pessoal para trazer informação para eles dentro da casa, para quando justamente vai vir, se vai vir, se não vai vir. Segundo a informação das farmacêuticas, se pega uma vez por semana. Nada mais justo que se coloque a lista lá. Eu vou tentar fazer um projeto de lei aí para que a gente possa, se as listas estarem fixadas, para as pessoas realmente estarem sabendo o que está faltando. Mas não perder tempo, inclusive, a questão da economicidade, porque não é todo mundo que dispõe do dinheiro para o transporte para ir todo dia ver o dia que o medicamento vai estar disponível no posto de saúde. E quando algumas pessoas falam, ah, medicamento do Estado, não interessa se é do Estado, se é federal, Jorge, a gestão pública da saúde é do município. Ele tem que se responsabilizar, tem que tomar a frente, tem que resolver isso para o cidadão. É, temos que buscar essa solução. Parabéns aí pela iniciativa, se o senhor quiser, eu tenho meu total apoio. Então, fica aqui mais uma vez o apelo para que se tome uma solução, só uma atitude para resolucionar esse problema de vez. E não que se fique tomando medidas paliativas, o vereador vem aqui e fala, aí vem alguém da bancada do prefeito e fala, ah, não, mas esse medicamento já tem. Ah, não, mas aquele medicamento já teve. Ah, mas naquele posto vai resolver amanhã. E isso vem se prorrogando ao longo do tempo e nada, nenhuma medida efetiva vem sendo adotada para que esse problema seja solucionado efetivamente. Bom, outro assunto que eu gostaria de tratar também é em relação à campanha de vacinação antirrábica. A gente sabe que a população aí que tem posse de animais é bastante grande e eu não ouvi falar nada. É uma questão de saúde pública também, a questão da vacinação antirrábica. Então, eu gostaria que fosse tomada alguma atitude também por parte da administração municipal, que está difícil, a gente está vendo aí uma inércia muito grande por parte da administração municipal, no sentido de que se faça, realize a campanha de vacinação antirrábica em todo o município. Além disso, mudando um pouco a área de atuação, em relação à questão da cultura mesmo, conforme já foi explanada aqui, muito bom o projeto, enfim, o que foi desenvolvido em relação à festa da linguiça. Eu gostaria de saber como está essa composição do CONTUR, porque, pelo que a gente está observando, parece que está tudo parado. Não tem CONTUR, não tem nenhuma iniciativa e nenhum projeto desenvolvido também na área da cultura. Eu gostaria só de salientar que é uma resolução nova isso, mas que, se a administração pública municipal não apresentar um projeto junto à Secretaria de Cultura do Estado, Bragança pode perder a qualquer momento o título de instância. E, com isso, tem o ônus também de perder uma verba que é destinada ao município, quando ela tem esse título de instância. Então, para que se preste atenção, já que a gente vê aí essa inércia tão grande em todas as áreas da administração pública, preste atenção nos prazos, no que é necessário, porque nós não podemos perder o título de instância também. Já temos perdido tanta coisa que Bragança poderia estar crescendo, desenvolvendo, e a gente vê aí, volta a falar, nessa inércia. Vereadora, só uma parte, por favor. Pois não. A senhora tem razão quando fala nessa questão desse projeto, porque Bragança, se não desenvolver esse projeto num tempo hábil, aí ela pode perder o título de instância de Bragança Paulista, e aí perde essa questão aí, de verbas repassadas ao turismo de Bragança. Então, é um projeto que tem prazo ainda, então é bom, com o seu alerta aí, que a Secretaria de Cultura realmente tome providência com isso, para que não perca esse título de instância para Bragança Paulista, que traz e contribui muito a essa pasta. Só essa minha colocação aí. Obrigada, Ana, vereadora. Então, fica aqui nosso apelo também, para que se desenvolva esse projeto dentro do prazo hábil, conforme o próprio vereador falou, e para que Bragança continue sendo classificada como instância. E, para finalizar, gostaria só também de falar aqui que a administração pública municipal vem economizando migalhas em cada pasta, em cada setor da administração, e, de repente, eu vejo uma publicação, inclusive no Diário Oficial, de uma licitação para a Coquitel. Qual a importância disso na ordem do dia? Qual a importância de se realizar um Coquitel com o valor máximo, no caso, de R$ 15.950? Até esse valor, na verdade. Então, um Coquitel que será servido para 400 pessoas, viu? Qual a necessidade disso no momento em que nós estamos vivendo? Segundo o prefeito de crise, segundo o prefeito que há necessidade de economizar. Então, fica aí minha indignação, e eu gostaria de obter maiores esclarecimentos em relação a essa licitação. Pois não, não haveria dúvida. Quais são essas pessoas que vão participar desse Coquitel? Então, é isso que eu vou fazer um pedido de informações, inclusive, se o prefeito deferir, no sentido de esclarecer alguns pontos dessa licitação que foi publicada. Aqui está falando que é abertura de envelopes com propostas comerciais. Eu gostaria de saber a quem será destinado esse Coquitel e qual a finalidade desse Coquitel. Porque, se nós estamos em um período de crise de contenção de custos, eu não vejo por que se realizar um Coquitel para 400 pessoas, num valor de R$ 15 mil, quase R$ 16 mil. Realmente, é preocupante algumas atitudes dessa administração. É uma disparidade muito grande. Por um lado, fala que tem que economizar e, por outro lado, vai se gastar com um Coquitel. É realmente muito preocupante. E eu já estava esquecendo, mais uma vez, de falar, como o próprio vereador Miguel Lopes também já citou aqui hoje, não quero ser repetitiva, mas é uma questão que vem nos preocupando também, a questão da iluminação pública. Hoje, ali na... Eu não tenho certeza o nome da avenida, mas a avenida de acesso ao Jardim Iguatemi, em plena luz do dia, agora há pouco... Dom Bosco. Avenida Dom Bosco. Obrigada, nova vereadora. Avenida Dom Bosco, com todas as luminárias acesas, em plena luz do dia. Mais uma vez, a questão da iluminação pública. Que há passos de tartaruga, eu não vi ainda nenhuma rua que tenha voltado a iluminação. Então, eu vou insistir nisso aqui. Já falei que, enquanto não religar a iluminação da cidade toda, eu vou falar semanalmente aqui nessa tribuna. Pois não, nova vereadora. Eu gostaria de reforçar, inclusive, de fronte de hospitais, de fronte de escolas, que o risco é muito grande. As pessoas têm questionado essa questão de volta da casa. Major Fernando Vale é uma outra também, que está na frente do Semaba, e diversos locais da cidade não voltou ainda essa energia, não. Então, eu acho que esses locais têm que ter prioridade, que são os locais utilizados pela população, que estão com medo, sim, da falta de energia elétrica. Olha, nova vereadora, agradeço a sua parte, mas eu acho que a prioridade é a cidade toda. Tendo em vista que, quando foi para desligar, não foi avisado, e eles desligaram do dia para a noite. Desligaram em vários pontos. Então, que a mesma agilidade que eles tiveram para desligar, que seja religada, que volte a iluminação de toda a cidade, por motivos, inclusive, de segurança. Obrigada. Boa tarde. Próximo inscrito, vereador Nathanael Ananias. Boa tarde a todos os presentes. O motivo de eu estar aqui nesta tarde é apenas para fazer um protesto contra a ação de alguns secretários, entre eles, secretário de Trânsito, senhor de Jair Tucci. É impressionante a forma deselegante que, pelo menos este vereador, não é atendido por esta secretaria. Há mais de um mês, eu estou tentando agendar um horário com ele. Primeiro, ele ficou doente. Depois, ele saiu de férias. Infelizmente, não agenda. Hoje, por volta das nove horas da manhã, a sua secretária me liga e fala, se puder vir aqui agora, venha. Não é desta forma que somos tratados. Eu precisava levar alguns moradores comigo para tratar de assunto da comunidade e, infelizmente, não estou sendo atendido. E, até dentro disso, senhor presidente, eu quero fazer um pedido de informação. Quanto ganha, especificamente, secretário de Trânsito ou se ele está prestando favor ao nosso município? Porque a forma como nós somos tratados é esta impressão que está nos passando. E qual o horário que ele fica na Secretaria de Trânsito? Porque nunca pode atender. Nunca está disponível. Causando revolta a nós, vereadores, que temos que estar dando desculpa para a população. Hoje não pode, amanhã também não, depois da manhã também não. E quando não somos atendidos. Então, é uma situação bastante revoltante, esta ao qual estou mencionando aqui agora. Eu vejo que o prefeito é grandemente prejudicado por pessoas que estão ocupando uma pasta importante da nossa cidade, mas que, infelizmente, não prestam um serviço adequado para atender os vereadores, que são legítimos representantes da população. Não vamos ali pedir favor, benefícios para nós, mas sim em busca daquilo que é direito de moradores da nossa cidade. E a resposta é, sempre não pode. A sua secretária me teve a ousadia de dizer que ele realmente não marca. É quando ele pode, ele liga e o vereador vai. Não é desta forma com que atende. Eu, como um servidor, eu me sinto envergonhado se eu não prestar um serviço adequado à população. E é o mesmo que eu espero de cada um daqueles que estão desfrutando do dinheiro público, estão ocupando um cargo importante na nossa cidade. Eu acho que é vergonhoso este tipo de atitude. Então, fica aqui o meu protesto. Se ele estivesse aqui nesta tarde, como algumas vezes vem, iria falar pessoalmente com ele. Mas, como não está, deixo o meu recado e espero que mude, e, de preferência, que mude o secretário. Porque é impossível uma cidade do porte de Bragança Paulista nós continuarmos com esse descaso com nós vereadores e com a população. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Está definido o meu pedido de informação? Sr. Presidente. Qual o... Eu ia perguntar se o senhor queria que eu marcar... Mas, como pediu informações, até de necessário. É óbvio que ele recebe o salário igual ao do secretário. Mas o horário que ele permanece na secretaria também. Porque o que dá a entender, Sr. Marcos Vale, é que está ali prestando favor. O que dá nos a entender que ele está ali prestando um favor ao município, que a hora que der atende, a hora que não der não atende, que não tem compromisso para conosco. Pois não, vereador Jorge? Eu gostaria de deixar até uma sugestão que tivesse um dia da semana, pelo menos que ele orientasse para a gente ir buscar esse dia da semana. Aí ele se agenda e a gente vai junto nessa proposta. Porque nós temos já algumas agendas para serem marcadas também que não estão sendo marcadas, principalmente com o pessoal da cooperativa de trânsito. Está certo. Eu agradeço a oportunidade que nos é dada para podermos aqui estar fazendo esse nosso desabafo. A próxima inscrita é a vereadora Fabiana Alessandri. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, imprensa, população aqui presente. Eu gostaria de comentar inicialmente a respeito de uma ação que nós realizamos sábado no Jardim São José. Nós solicitamos ao secretário do Meio Ambiente, o Francisco Schen, um mega plantio na Praça do Jardim São José. Há um certo tempo que a gente já vem trabalhando com essa comunidade, que a gente vem solicitando a revitalização dessa praça. E nós temos conseguido com o trabalho de alguns empresários que adotaram essa praça melhorar esse local. Até a gente tem algumas fotos desse evento sábado passado do mega plantio que eu gostaria de estar passando. para a Câmara aqui poder ver essas fotos, por favor. Nós tivemos essa ação, foi realizada com o secretário, com a sua equipe da Secretaria do Meio Ambiente, também foram algumas crianças, a comunidade da praça. Eu tive também a oportunidade de estar levando a minha família. a gente percebe que a população, pode passar, a população realmente se entrosou, participou, e nós conseguimos o plantio de árvores importantes, árvores frutíferas e também de flores. Nós conseguimos aí plantar várias jabuticabas, Araçá, Oiti, Cereja, Romã, Pitanga, Gabiroba, Jatobá, Castanha do Maranhão, Manga, conseguimos também as Aleias, IP roxo, IP amarelo, o IP preto também, que é uma árvore bastante querida, vamos dizer, do secretário. Enfim, eu fiquei muito feliz por essa ação, fiquei feliz pelas pessoas estarem participando, e é um ato realmente de valorização do meio ambiente, de conscientização das pessoas, de ter o cuidado, o carinho com o nosso meio ambiente, com essa praça. A gente tem conseguido lá também algumas ações importantes na própria praça, a gente já conseguiu o nivelamento das calçadas, das escadas, da arquibancada, conseguimos também a implantação de latões de lixo, foram também, inclusive, pintados, que não tinha lá na praça. Tem uma obra importante que está sendo feita com relação à drenagem da quadra, que lá eles têm qualquer chuva, a água fica empossada por vários dias, então a gente está conseguindo a drenagem dessa quadra e o fechamento também da quadra, para a bola não sair na rua e isso não prejudicar aí a segurança, principalmente das crianças que correm lá atravessar. Conseguimos também a reposição de alguns brinquedos, balanço, gangorra, argola, que estavam faltando na praça, já foram todos repostos. Estamos esperando agora a colocação de um novo quiosque, implantação também de iluminação. Algumas lâmpadas que estavam queimadas já foram trocadas. Está ótimo, viu? Já está ótimo. São várias melhorias que estão sendo realizadas nessa praça que eu agradeço muito aos empresários que a adotaram. Eu cito aqui o Edinalvo Braga dos Santos, o Luiz Rocha, o Remo Baratela, que são lá da comunidade, pertencentes à comunidade do Jardim São José, que adotaram a praça, que estão colaborando com todas essas obras. É uma parceria público-privada com a prefeitura, que tem dado a mão de obra, alguns equipamentos também, que a prefeitura já disponibilizou para eles. Então, fico muito feliz. Agradeço à prefeitura, agradeço à comunidade, principalmente todos esses empresários. E agradeço pela ação comunitária. Também gostaria de agradecer uma outra parceria que nós tivemos com os moradores da Terra Vermelha, o Portal Barragem do Jacareí. Foram implantadas, nós conseguimos aí a doação de 20 tubos. Está sendo feita uma obra para a captação de águas, de águas pluviais. Era um loteamento que sofria com o problema das erosões. As pessoas tinham uma dificuldade muito grande para trafegar, não só com os veículos, mas também com relação aos pedestres. A erosão era enorme dentro desse loteamento. Nós conseguimos essa parceria dos moradores com a prefeitura. Então, toda essa tubulação já está sendo implantada no loteamento. Queria agradecer também pela doação dos tubos e agradecer à prefeitura pela mão de obra que está sendo disponibilizada. Agradecer principalmente aos funcionários da Secretaria Municipal dos Serviços pela realização da tubulação. hoje foi por coincidência falado aqui a respeito do bairro da Serrinha. O doutor Henrique colocou bem aqui na tribuna a respeito da Padre Aldo Bolini. A gente conseguiu fazer com que voltasse um ponto de ônibus que havia sido retirado no bairro da Serrinha por acidente, desculpe, um ponto de ônibus que sofreu com relação ao acidente, ficou com a estrutura abalada, prejudicada, teve que ser retirado. E nós solicitamos e cobramos a Secretaria Municipal dos Serviços e a empresa Nossa Senhora de Fátima. E nós tivemos na semana passada a colocação novamente a recolocação do abrigo. Mas é um local bastante perigoso. Nós solicitamos ao DR, já faz um certo tempo que a gente tem cobrado o DR para que tome uma providência com relação à entrada do bairro da Serrinha. É difícil, os carros têm que cruzar na pista, o ônibus ele para quase na pista, o acostamento ali nem existe, é muito pequeno, então as pessoas sofrem com relação ao problema de segurança, já aconteceram alguns acidentes. Então, eu reforço esse pedido, senhor presidente, mais uma vez ao DR para que a gente tenha alguma obra no local que traga segurança para os carros poderem estar virando, retornando, ou sentido bairro, ou sentido cidade, com mais segurança. Eu gostaria de fazer novamente essa solicitação ao DR, por favor. nós conseguimos a doação de terra para que fosse feita uma baia nessa pista, o ônibus parar para que as pessoas pudessem descer e o ônibus continuar o seu trajeto. Apesar de a gente ter conseguido essa doação de terra, o DR indeferiu, não achou também seguro. Então, que ele pense em uma coisa melhor, em uma outra obra que seja apropriada, porque o local realmente merece, as pessoas precisam e é muito necessário. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Próximo inscrito, vereador Tchão do Fórum. Cita a vereadora Fabiana Alessandra, assuma os trabalhos. senhor presidente, vereadores, imprensa, público presente, a minha fala aqui é rápida. eu queria levar ao conhecimento dos presentes e da imprensa que, na data de hoje, as servidoras Margarete de Pieri e Érica Regina Leonetti foram designadas para a função de controlador interno e controlador interno adjunto, mediante ato da presidência 52 de 2015. Será concedido às servidoras mencionar 35% do salário base da referência que, originalmente, recebem a título de gratificação. Por se tratar de uma função que está sendo instituída agora, as servidoras se capacitarão, realizando todos os treinamentos necessários. As servidoras serão formadas, são formadas em administração de empresas e direitos, respectivamente, e estão na casa há mais de 20 anos. O processo de escolha foi feito mediante reunião com os vereadores que estiveram presentes na última sexta-feira e estes foram os nomes mais indicados. Desta forma, parabenizo as servidoras e agradeço deles já a colaboração nessa etapa da Câmara Municipal. Então, eu vejo que são duas funcionárias antigas da casa, muito bem capacitadas, eu acho que a escolha foi correta, o impacto financeiro é mínimo porque os salários delas são baixos e elas vão até colaborar, é uma função que elas vão desempenhar, representando praticamente o Tribunal de Contas, uma responsabilidade muito grande e eu tenho certeza que elas vão dar conta dessa nova função, dessa nova empreitada. Já coloquei à disposição delas para que façam os cursos, visita as câmaras que já têm o controle interno funcionando, muitas cidades já têm funcionando e elas para poder aperfeiçoar bem. Obrigado a todos. Presidente, em tempo, só questão de caminhamento ainda, queria primeiro cumprimentá-lo pela nomeação das duas funcionárias da casa, é importante o controle interno com já exigência tribunal de contas e assim a Câmara cumpre o seu papel, indicando essas duas funcionárias. Mas eu queria também, presidente, aproveitar a presença da maioria aqui, pedir a todos os líderes de bancada, conforme o senhor já informou a todos, para que todos os partidos tivessem a indicação dos membros para a composição da comissão de estudos do regimento interno, tendo em vista que o PV tem direito a uma vaga, o PROS tem direito a duas vagas e os demais partidos direito a uma vaga. Então, para que a gente possa formar, formando um total de sete membros, a comissão de estudos do regimento interno. Então, eu diria que ainda essa semana, se possível, todas as bancadas, todos os vereadores pudessem fazer suas indicações para que se forme essa comissão de sete membros de estudos ao regimento interno, a bancada do vereador Miguel Lopes, por exemplo, até negociaram e indicaram o nome. A bancada do vereador Miguel Lopes é só o Miguel Lopes. É só. Mas gostaria de participar. Sr. Presidente, se me permite a fala. Essa mudança no regimento interno que o vereador José Mildo fala, eu acho que temos que estudar com muito carinho isso, contratar um escritório com bastante conhecimento nisso, eu acho que somente nós vereadores não temos embasamento jurídico, não temos condições para fazer uma mudança dessa. Não sei se pode contratar, mas se puder contratar, já fica aqui a minha opinião, porque precisamos do auxílio, porque a coisa é séria, a mudança é séria. Se mudar, mudar para melhor. Só concluindo, quando foi aprovado o projeto do controle interno, aquela proposta que eu fiz de reunir com os vereadores para a escolha das funcionárias, cumpria o meu papel e repetindo, a escolha eu acho que foi excelente, foi uma escolha que eu tenho certeza que vai responder à altura, mas essa função é que vão ocupar. Próximo inscrito é o vereador Mário B. Silva. Não está aí? Vereador Miguel Lopes. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, imprensa, todos aqui presentes, boa tarde. O que me traz a esta tribuna é este coquetel também. O prefeito mandou para esta casa, o prefeito assinou um decreto proibindo gastos, pedindo aos seus secretários que segurassem os gastos, agora me vem o secretário Marcos, eu acho que é ele, não sei que secretaria que é, 15 a 20 mil um coquetel, manda-se embora 40 varredeiras de rua, deve ganhar os 900 reais por mês, e vem com a conversinha de coquetel, obrigado, vem com a conversa de coquetel, decreto 21.05, de 3 de julho, dispõe sobre medidas de limitação de empenho e movimentação financeira no âmbito do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2015. Não vou ler todo o decreto aqui, até teve uma discussão aqui de uma emenda do pastor Valdo levando benefício auxílio idoso, que ganharia um salário mínimo, que este vereador foi até contrário, porque não teria dinheiro para dar para esses idosos. Estaríamos criando uma falsa expectativa para esses idosos. Por isso, votei contra, algumas pessoas até não compreendeu a posição deste vereador, mas eu não vou votar a favor de uma coisa que não vai acontecer, uma coisa que não vai sair do papel. Duas ou três pessoas idosas já perguntaram para mim, Miguel, mas votando lá, aprovando, quando que a gente recebe? Não vai receber. Não vai receber nunca. Quem que pode dizer para mim quando vai terminar essa crise? Aí vem alguém e fala, mas passando a crise começa a receber. Mas do jeito que a gente está, vai demorar quanto tempo para passar essa crise? Aí eu vou votar uma coisa aqui que não vai acontecer, não faço isso. Agora vem aqui um coquetel de 15 a 20 mil reais? Isso aí é brincar com o legislativo, isso aí é pôr o vereador em situações difíceis. O que o vereador vai falar aí na rua? Pô, vocês não colocam Capitopril no posto de saúde e faz coquetel de 15 a 20 mil? Isso aí é brincar com essa casa? É porque eu acho que quem fez esse projeto, ou o secretário que está querendo fazer esse coquetel, não deve andar muito na rua, não deve ter tanta liderança como nós, vereadores, temos, que estamos na rua todo dia e toda hora ouvindo as reclamações da população? Isso é brincadeira. Faça um apelo ao senhor, líder, isso aqui é uma brincadeira. Esse decreto é uma brincadeira, fosse para quem fosse. Não temos o dinheiro. Quer fazer um café? Vamos fazer uma vaquinha, todo mundo junto. Isso aqui é brincadeira, isso aqui é brincadeira. Pelo amor de Deus, o senhor como líder, converse com a prefeita agora, retire isso, não gaste esse dinheiro. Já estamos sem palavras na rua, já estamos sem palavras nas ruas. Rua escura, buraco, é mato, é falta de remédio, é isso e aquilo, tudo contra o trabalho de nós vereadores. Tudo remando contra. Ainda me vem um pedido, vai, sai uma licitação para um coquetel de 20 mil. É brincadeira. É brincadeira. Isso daí é brincadeira. É da Semadis, isso aí, vereador? Não, a secretaria, a secretaria, eu não sei. Eu sei da licitação, né, já escutei esse boato aí deste coquetel, espero que isso daí volte, volte atrás isso daí, espero. Porque nós não podemos aceitar esse coquetel, nós vereadores. Não podemos aceitar esse coquetel. É obrigação de nós, dos 19 vereadores, reagir contra esse coquetel. Não podemos aceitar isso aí, porque isso daí é brincadeira, para não falar outra coisa. É brincadeira para não falar outra coisa. E se é um coquetel obrigatório, se tem lei dizendo que é obrigatório, põe no papel que não tem dinheiro. Ou o decreto do prefeito não vale nada. Foi ele mesmo que assinou o decreto. Agora, faça um gasto absurdo aí, para comprar remédio, faça um gasto absurdo para melhorar uma ambulância aí, para fazer uma coisa que dê retorno à população. Nós vamos votar rapidamente, mas este decreto é brincadeira. É uma falta de respeito, é uma brincadeira, porque nós, vereadores, vamos escutar de novo na rua. Então é lamentável. É lamentável, na situação, na crise que está, um cidadão vim com uma conversa dessa, comigo. Muito obrigado, senhora presidente. Mário B. Silva. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, não, boa tarde, né? Eu não quero ser repetitivo na minha fala, mas eu quero compartilhar com alguns colegas, vereadores que falaram aqui algumas sessões, e essa sessão, eu ouvi de alguns colegas vereadores, já pedimos para o senhor prefeito, já fizemos de tudo para o senhor prefeito, ligar essas luzes da nossa cidade, gente. Eu não sei o que o prefeito tem na cabeça, junto com algum secretariado dele, que não conhece a realidade de Bragança Paulista, que não sabe como é que funciona na nossa cidade, o gasto é muito pouco, é muito pouco o que vai economizar para deixar a cidade apagada. A maioria de vocês sabe aqui aonde eu moro. No sábado, Fabiana, foi três pessoas na minha casa, porque a José Botinha Maciel estava praticamente toda apagada. Isso é vergonhoso para a administração municipal, para o senhor prefeito. Quero aqui também falar, é uma pena que o vídeo não está pronto, a gente cobra do Executivo, eu não vou parar, vereadora Fabiana, de cobrar o Executivo por ações muito poucas, que é a questão do Cile e do Parque dos Estados. Esse secretariado, junto com o prefeito, que não conhece a cidade, a única área de lazer que fica ali na região onde todos nós conhecemos, que deveria realmente ter uma infraestrutura bonita para aquela população ali, que votou em mim, votou no prefeito Fernão Dias, votou em outros colegas aqui também, que o prefeito se orgulha quando sobe nessa tribuna e fala que ele foi eleito pelaquela região, ele foi eleito pelo município de Bragança Paulista, ele tem de cuidar de toda a cidade, mas já que ele fala que ele foi eleito por lá, deveria realmente ter um carinho especial por toda a nossa cidade. E eu venho cobrando aqui, realmente é uma pena, porque o vídeo não ficou pronto. Mas temos uma outra questão que eu vou cobrar do Executivo. O posto Jorge estava lá hoje, o posto da Planejada 2, Jorge. É uma vergonha aquele pátio do posto da Planejada 2. Colocou a farmácia lá, fila ali para pegar remédio, dependendo do dia. Se chove, o pessoal tem a poça de água lá. Se faz calor demais, vereador Léo, aquela poeira, pessoas que vão lá com problema alérgico, de renite, respiratório, Fabiana, fica inalando aquilo ali. E eu já pedi para o prefeito, já pedi para a secretária, pedi para quem mais? Porque são eles, vereador Léo, que dá o aval. Se a Secretaria de Serviço não pode colocar, mas se faz um remanejamento, a Secretaria de Saúde compra, enfim, tem de fazer, tem de fazer a mesma coisa. E, senhora presidente, eu peço para a senhora me deixar e eu passar isso na sessão que vem. A mesma coisa é no posto da Fraternidade, de Madre Paulina. É uma vergonha. Eu já vi gente cair ali, já foram roubados várias vezes, logo no começo, entrei em contato com o senhor prefeito, com o senhor Tuchê, olha, fica tranquilo que o mês que vem vai ser arrumado. E até hoje, esse secretário que mora em outra cidade, tem que pelo menos andar pela cidade e passar para o prefeito o que está acontecendo. Mas, quando passa, senhora presidente, passa só mentiras, porque não é só nós que estamos vendo. A população está vendo, a população está nos cobrando diariamente, agora nas redes sociais, você abre a rede social e no WhatsApp está lá, vereador isso, vereador aquilo. Será que o prefeito não tem rede social ou tem medo de abrir a rede social? Porque ele sabe o que ele está fazendo na nossa cidade, realmente é uma vergonha. Tem outra coisa que eu vou falar aqui, questão de exames. Já cobrei das pessoas competentes, já cobrei de tudo quanto é jeito, mas o que tem de calhamaço, de exames para fazer deste vereador? Olha, vereador, o senhor falou só do secretário de segurança que não atende o senhor. Eu sou um monte de secretário, meu... É que eu quis ir por etapa. É a mesma coisa, tem um monte de secretário que, pelo amor de Deus, não atende. Uma vergonha. Uma vergonha. É uma vergonha isso, gente. Quando a gente sobe na tribuna fazendo clamor para o senhor prefeito para ele conhecer a realidade da nossa cidade, a realidade dessa população mais sofrida, principalmente quando se refere à questão de exames, à questão de saúde. O prefeito ou tampa o ouvido ou fica dentro do Palácio Santo Agostinho, eu não sei o que ele faz, não acredita nos vereadores. Quantas vezes foi falado aqui para o prefeito abrir o olho? Quantas vezes? Será que a casa caiu? Será que a casa caiu? Faltar muito ainda, vereadora Tanael. Faltar muito ainda. O prefeito precisa tomar um chá de consciência na cabeça dele, em algum secretário, que é uma vergonha. Eu fico triste de subir aqui e estar falando isso. Questão, volto a falar, questão de exame. Está aqui a Marisilda que eu ligo para ela semana sim, semana não e não resolve. Culpa disso, sabe quem é? Prefeito municipal. A culpa que está apagada as lâmpadas que está a posto de saúde, Cílis, prefeito municipal. Tem nome e endereço, Fernão Dias da Silva Leme, Palácio Santo Agostinho. Obrigado, senhor vereador. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Chegou um registro de correspondências recebidas por parte da Câmara Municipal, projeto de decreto legislativo número 08 barra 2015 de autoria do vereador José Gabriel Cintia Gonçalves, que dispõe sobre a concessão de título honorífico que concede ao título de cidadão bragantino para o padre Jefferson Flávio Mengali. Requerimentos. Consulta ao plenário quanto pedir destaque para requerimentos protocolados pelos senhores vereadores. Informo que as proposituras serão encaminhadas em nome dos subscritores com assinatura de apoio, se houver. Deliberação de requerimento em destaque. Não há, senhor presidente. Deliberação de proposições de votação obrigatória conforme normas regimentais. Não há. Manifestação de vereadores sobre projetos protocolados nessa sessão. Não há escrito, senhor presidente. Grande expediente. Manifestações e debates sobre assunto de relevância municipal e estadual nacional. Não há. Encaminhamento de liberação de proposições protocoladas verbalmente do pequeno expediente da sessão. Também não há. Serão encaminhados. Assumo de interesse pessoal. Não há escrito. Em encerramento. Comunicados e convocações. Sétima sessão solene em 2015, em 16 de outubro, sexta-feira, com início às 19 horas nesse plenário. Para concessão do título de cidadão bragantino, ao senhor José Manuel Pereira Mendonça, pelos relevantes serviços prestados ao município. Nos termos do decreto legislativo 02-2015, autoria do vereador padre José Mildo. 38ª sessão ordinária de 2015, 20 de outubro, terça-feira, a partir de 16 horas nesse plenário. Registro de presença dos vereadores. 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 Leitura da oração da paz. O senhor segundo secretário fala a leitura da oração da paz para o encerramento da sessão. Oração da paz. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Senhor presidente, questão de ordem apenas. Só pedir aos vereadores que, se possível, em cinco minutos, sejam de volta ao plenário. Para nós entregarmos os diplomas do Precaveiro, os que participaram desse encontro durante mais de um mês. Então, em seguida, faremos a entrega desses certificados de participação ao Precaveiro. Obrigado. As sete horas e cinquenta e cinco minutos do dia 13 de outubro de 2015, declaro encerrado o trabalho da sessão. A todos, um bom início de noite. Obrigado. 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 Boa noite. 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 Boa noite.